Vamos entrar. Declaro reabertos os trabalhos e julgamentos da ação direta de constitucionalidade 4424 e da declaratória 19. A palavra retorna ao iminente relator. Presidente, comecemos com a declaratória de constitucionalidade número 19. E pego, inclusive, um gancho, consideradas as palavras do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, para sinalizar que talvez já seja tempo de termos uma mulher presidindo o Conselho Federal, já que seccionais já foram presididas por mulheres. Agora, a declaratória de constitucionalidade, em última análise, talvez em termos, seja a participação no próprio processo legislativo. Porque, como consignei no relatório, para que a lei tenha eficácia no território nacional, não depende do crime do Supremo. O conhecimento da ação reclama a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação dos preceitos em exame, apta a gerar insegurança jurídica e afastar a presunção de legitimidade do ato normativo. Decorre o requisito da concepção prévia sobre a constitucionalidade, a presunção de constitucionalidade dos atos editados pelo Congresso Nacional, pelas duas casas do nosso Legislativo. As decisões juntadas à Folha 55 a 116, avançarem sobre a aplicação dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei nº 11.340, 2006, revelam um intenso, intenso debate judicial instaurado sobre a constitucionalidade dos preceitos mencionados. Nos pronunciamentos oriando os Tribunais de Justiça dos Estados de Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, ora se declara implicar a Lei Maria da Penha ofensa aos princípios da igualdade e da proporcionalidade, ora se remete o julgamento das infrações penais praticadas com violência doméstica contra a mulher para os juizados especiais. Ora se determina a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099, de 1995, com base na suposta, suposta, inconstitucionalidade da exceção criada pelo artigo 41 da norma. Em sentido contrário, foram anexados a decisão monocrática proferida pelo ministro Joaquim Barbosa no Hades 92.538 Santa Catarina, publicado em 2 de janeiro de 2007, acordos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a demonstrarem, nesse último caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a existência de divergência jurisprudencial dentro do próprio Tribunal Mineiro. Verificada a controvérsia judicial relevante acerca do tema, nos termos do artigo 14, inciso 3 da Lei nº 9.8.68, de 1999, passo ao exame do mérito. No julgamento do AD 106.212, Mato Grosso do Sul, por mim relatado, e com acórdão prolatado a uma só voz pelo Tribunal, o pleno assentou a constitucionalidade do artigo 11 da Lei Maria da Penha. Eis o que consignei. A família mereceu proteção especial da Constituição, de 1988, inciso 7 do título 8 da Ordem Social. A união estável entre o homem e a mulher é considerada como entidade familiar, artigo 226, parado 3º da Carta. Ante esse contexto, e a realidade notada, veio a bala Lei nº 11.340, de 2006, cujo objetivo principal é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 do diploma maior. Parágrafo 8º, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. O artigo 7º da Cidade da Lei revela o que se entende como violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é só a violência física, mas também a psicológica, a social, a patrimonial e a moral. Dê-se concretude, disse então naquele julgamento, ao texto constitucional, com a finalidade de mitigar, porquanto se mostra impossível dissipar por completo o que acontece Brasil afora. O paciente disse, no caso, foi condenado, presente no artigo 21 do decreto 3688-41, prática de vias de fato. E ter-se considerações sobre o caso concreto, né? E apontando que tem como de alcance limiar e constitucional o disposto no artigo 41, a, estou pulando aqui um trecho para ganharmos tempo, que ao fim se coaduna com a máxima de Rui Barbosa, de que a regra da igualdade não consiste senão em que o há desigualmente, aos desiguais, na medida em que se desigualam, tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. O enfoque, falei então, atende à ordem jurídico-constitucional, à procura do avanço cultural, ao necessário combate às vergonhosas estatísticas do desprezo às famílias, considerada a célula básica, que é a mulher. Bem-andar os juízes, e aí nós concluímos pela constitucionalidade do 41, no que afasta a incidência da 9.099. Como deixa antever a transcrição, há também de se expungir qualquer dúvida quanto à constitucionalidade do artigo 1º da Lei Maria da Penha, no que este, em caráter introdutório, expõe os objetivos e fundamentos do ato normativo, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher e estabelecer medidas especiais de proteção, assistência e punição, tomando como base o gênero da vítima, utiliza-se o legislador de meio adequado e necessário, visando fomentar o fim traçado pelo artigo 226, parágrafo 8º da Carta Federal. Para frear, para frear a violência doméstica, não se revela desproporcional ou ilegítimo o uso do sexo como critério de diferenciação. A mulher é eminentemente vulnerável quando se trata de constrangimentos físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito privado. Não há dúvida sobre o histórico de discriminação e sujeição por ela enfrentado na esfera afetiva. As agressões sofridas são significativamente maiores do que as que acontecem, se é que acontecem, contra homens em situação similar. Além disso, mesmo quando homens, eventualmente, sofrem violência doméstica, a prática não decorre de fatores culturais e sociais e dá a usual diferença de força física entre os gêneros. Na seara internacional, a Lei Maria da Penha está em harmonia com a obrigação, assumida pelo Estado brasileiro, de incorporar na legislação interna as normas penais, cíveis e administrativas necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, tal como previsto no artigo 7º item C da Convenção de Belém do Pará e em outros tratados internacionais ratificados pelo país. Sob a ótica constitucional, a norma também é corolária da incidência do princípio da proibição de proteção insuficiente dos direitos fundamentais, na medida em que ao Estado compete a adoção dos meios imprescindíveis à efetiva concretização de preceitos contidos na Carta da República. A abstenção do Estado na promoção da igualdade de gêneros e a omissão no cumprimento em maior ou menor extensão de finalidade imposta pelo diploma maior implicam situação da maior gravidade político-jurídica, pois deixou claro o constituinte originário que, mediante inércia, pode o Estado brasileiro também contrariar o diploma maior. A Lei Maria da Penha retirou da invisibilidade e do silêncio a vítima de hostilidades ocorridas na privacidade do lar e representou um movimento legislativo claro no sentido de assegurar às mulheres agredidas o acesso efetivo à reparação, à proteção e à justiça. A norma mitiga realidade de discriminação social e cultural que, enquanto existente no país, legitima a adoção de legislação compensatória a promover a igualdade material sem restringir, de maneira desarrazoada, o direito das pessoas pertencentes ao gênero masculino. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, vale ressaltar, reclama providências na salvaguarda dos bens protegidos pela lei maior, quer materiais, quer jurídicos, sendo importante lembrar a proteção especial que merecem a família e todos os seus integrantes. Nessa linha, o mesmo legislador já editou microsistemas próprios por ocasiões anteriores, a fim de conferir tratamento distinto e proteção especial a outros sujeitos de direito em situação de hipossuficiência, como se depreende da aprovação pelo Congresso Nacional dos Estatutos do Idoso e da Criança e do Adolescente, o ECA. Mostra-se também em constitucional o preceito previsto no artigo 33 da Lei em Exame, segundo o qual, enquanto não estruturados, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as várias criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do título 4 desta lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Não há ofensa ao artigo 96, inciso 1, alínea A e 125, parágrafo 1º da Carta da República, mediante os quais se confere aos Estados a competência para disciplinar a organização judiciária local. A Lei Maria da Penha não implicou a obrigação, mas a faculdade de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. A cabeça do respectivo artigo 14 prevê que os citados juizados e transcrevo poderão ser criados pela União no Distrito Federal e nos territórios e pelos Estados para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. De igual maneira, o artigo 29 dispõe que os juizados eventualmente instituídos poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicosocial, jurídica e de saúde. Não se trata, de fato, inédito, no ordenamento jurídico pátrio, a elaboração de sugestão, mediante lei federal, para a criação de órgãos jurisdicionais especializados em âmbito estadual. Já o fez o legislador, no artigo 145 do Estatuto da Criança e do Adolescente, alvoçar que os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especiais exclusivas da infância e da juventude. E no artigo 70 do Estatuto do Idoso, ao encerrar, a possibilidade de criação de varas especializadas exclusivas do idoso. Nos termos do artigo 22, incisão da Constituição da República, incumbe privativamente à União a disciplina do direito processual, sendo o tema competência, notadamente afeto à matéria. A atribuição dos Estados atinente à respectiva organização judiciária não afasta a prerrogativa da União de estabelecer regras sobre processo e, em consequência, editar normas que acabam por influenciar a atuação dos órgãos jurisdicionais locais. Assim, observa-se a existência das normas gerais relativas à competência nos próprios códigos de processo civil e penal e na Lei nº 9.099, de 1995, na qual são especificadas as atribuições dos juizados especiais cívicos e criminais. Importa mencionar mais a lei de falências. Segundo esse diploma, cabe ao juiz criminal, do lugar onde decretada a falência, a exclusividade para julgar os crimes nela previstos. O artigo 9º da Lei nº 9.278, de 1996, revela que toda matéria relativa à União estável é de competência do juiz da vara de família. Por meio do artigo 33 da Lei Maria da Penha, não se criam varas judiciais, não se definem limites de comarcas e não se estabelece o número de magistrados a serem alocados aos juizados de violência doméstica e familiar. Temas, evidentemente, concernentes às peculiaridades e às circunstâncias locais. No preceito, apenas se faculta a criação desses juizados e se atribui ao juízo da vara criminal a competência cumulativa das ações cíveis e criminais envolvendo violência doméstica contra a mulher, ante a necessidade de conferir tratamento uniforme, especializado e celere, em todo o território nacional às causas sobre a matéria. O tema é, inevitavelmente, de caráter nacional, ante os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil e a ordem objetiva de valores instituída pela Carta da República. Ante o quadro, julgo procedente o pedido formulado para declarar a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei nº 11.340, de 2006. É como voto? Isso quanto à declaratória. A declaratória. A declaratória, por favor. A declaratória, por favor. Julgamos as duas, presidente, ou julgamos as dez? Não, só eu... Julgamos procedente a declaratória, né? Porque eu não tenho dúvidas maiores, né? Vamos, então vamos, examina a sua... Ministra Rosa, só a ação de constitucionalidade. Sr. Presidente, Srs. Ministros, eu me incluo dentro daqueles que perfilham o entendimento de que a Lei Maria da Penha, ela na verdade inaugurou uma nova fase nesse íter de implementação das ações afirmativas em prol da mulher na sociedade brasileira. Trata-se de um diploma que tem uma dimensão emblemática, tem uma afeição simbólica que, a meu juízo, não admite qualquer amesquiamento, qualquer sombra que sobre ela possa ser lançada. Eu comungo em gênero número de grau com voto do eminente relator e dispenso de maiores comentários na medida em que, inclusive, as sustentações orais que foram proferidas e todos os fundamentos de vossas excelências ao exame do habeas corpus em que essa matéria veio à tona, habeas corpus da relatoria do ministro Marco Aurélio, todos aqueles votos já pelos seus próprios fundamentos merecem todo o meu endosso e me permito dizer, eu tenho uma homenagem à belíssima sustentação oral da doutora Grace que eu entendo sim que a Lei Maria da Penha, ela, na verdade, ela presta reverência ao artigo 5º, inciso 1º da Constituição da República. Voto, portanto, senhor presidente, na mesma linha do eminente relator a quem também renda as minhas homenagens por todos os fundamentos que, com abordagem, que eu também reproduzo um voto escrito que eu pedirei para fazer juntada, presidente. Sr. Presidente, tanto quanto por depreender, nessa primeira etapa nós estamos julgando, o ministro Marco Aurélio é uma questão da competência da... Só declaratória de constitucionalidade. Só declaratória de constitucionalidade. Sr. Presidente, em rápidas palavras, que depois teremos a oportunidade de fazer uma digressão sobre o núcleo essencial da temática, que é o problema dessa tutela estatal e legal em relação à violência doméstica. No que concerne a questão da competência do presidente? Já no ponto da criação dos juizados especiais, a própria lei de 1999 estabeleceu uma série de matérias que não seriam submetidas aos juizados especiais, uma série de matérias que seriam submetidas aos juizados especiais. Então, naquela época, não houve nenhuma peça de inconstitucionalidade, enquanto isso já é uma tradição do nosso direito, muito embora a lei de organização judiciária crie as varas, mas a previsão pode ser feita por uma lei federal. E, como isso, o Marco Aurélio destacou, a lei confere uma possibilidade aos estados de criar essas varas. Por outro lado, a imunência dessa violação de direitos fundamentais sugere realmente que se crie um órgão específico. Aqui, na tribuna, nós ouvimos o aperto da ordem dos advogados do Brasil noticiar que há 300 mil casos de violência doméstica, o que torna, além do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, perfeitamente factiva a criação de uma varana, exatamente para cuidar desses temas, mas, ainda que seja o tema civil e penal, que haverá sempre a conexão probatória entre a reparação do dano que seja também a infração penal. Como tivemos a criação de delegacias especializadas. Exatamente. E eu lembraria também, por exemplo, mais um aspecto, que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que é interno, criando mecanismos. Um dos mecanismos é a criação de uma vara especializada. Então, com relação a esse aspecto, eu não entrevejo nenhuma inconstitucionalidade, estou plenamente de acordo com o ministro relator, como também estou de acordo com o ministro relator, quando entende que, efetivamente, uma grave violação dos direitos fundamentais da pessoa humana não pode ser considerada uma infração de menor potencial ofensivo. Todos os documentos, todos os nacionais, entendem que há aqui uma violação, a dignidade da pessoa humana que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Evidentemente que nós não podemos menosprezar a Carta Constitucional para entendermos que essa mortalidade de violência que mancha a imagem do país, ela seja tratada como uma infração de menor potencial ofensivo. Por outro lado, também não colhe nenhum. Eu diria que mancha a nossa imagem. Há do gênero masculino. Dos homens do Brasil, sem dúvida alguma. E, por outro lado, Sr. Presidente, seria até despiciando, nós discutimos agora, se isso fere o princípio da igualdade. Nós já tivemos aqui um debate sobre uma criação de uma vara específica, não há biasco, se não me falo a memória, e aqui estabeleceu-se que o princípio da igualdade, citando-se que é no Chile, todos os autores, mas é o princípio da igualdade e exige que se trate igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, as mulheres que sofrem violência doméstica não são mulheres iguais a aquelas que têm a vida comum. Por outro lado, também não se pode entrever nessa tutela, nessa proteção da mulher, qualquer escolha discricionária do legislador. Ele fundamentou a razão pela qual dá esse tratamento preferencial, com base em dados estatísticos, dados práticos, dados jurídicos, como aqui também relembrou o procurador-geral da República, o eminente colega Roberto Mugel, de sorte que, como não houve uma escolha arbitrária do legislador, pelo contrário, nós temos que prestigiar a vontade do legislador. Então, também afasto esse fundamento, acompanhando integralmente a proposta do eminente ministro relator com relação à declaração de constitucionalidade da lei. Desenvolvido. Perdão. Vídeo Diassoff. Sr. Presidente, faço a remissão ao voto que proferi no HC 106-212 e, no mais, registro que acompanho e parabenizo o eminente relator pelo voto. Isso, Gabi Lúcio. Sr. Presidente, não acompanho o eminente relator e eu não costumo ser das que muito falam o que acho. No início de casa, eu queria fazer algumas observações, se o relator me permite, na lua exatamente para o voto de V. Exª, só que como... V. Exª, prefere projetar para a dia? Não. Prefiro de uma vez, na hora que fala na Lei Maria da Penha, se V. Exª me permitir fazer considerações que serão rapidíssimas. A senhora se lutará o meu trabalho no voto e procuro o meu. Apenas para fazer algumas observações pela seriedade... Igualdade. No caso de igualdade. De apenas enfatizar o que essa lei representa. Porque essa ação, como alguns hábios corpos, como a ação anterior também relatada por V. Exª, significa para nós mulheres que a luta pela igualação e pela dignificação de cada um de nós está longe de acabar. Eu tenho a absoluta convicção, ou convencimento pelo menos, de que um homem branco médio ocidental jamais poderá escrever ou pensar a igualdade e a desigualdade como um de nós. Porque o preconceito passa pelo olhar um de nós, ainda que dispondo de um cargo, titularizando um cargo, que nos dá, às vezes, até necessidade de uso de um carro oficial, ver no carro de quem está ao lado, um olhar diferenciado do que se ali estiver sentado um homem. Porque na cabeça daquele que passa, nós estamos usurpando a posição de um homem, e isso é a média não de uma pessoa que não tenha tido oportunidades de compreender no mundo que nós vivemos. Mas quem tem o outro carro... Imagina-se no carro uma domboca. É, a esposa de alguém que deve estar trabalhando enquanto ela está em fazer compra. Isso não significa que o preconceito não acabe, porque já mudou muito. No ponto aqui, que o ministro Luiz Fux acaba de dizer, que há uma diferença entre mulheres violentadas ou não violentadas. Acho que não, ministro. Onde houver, enquanto houver, uma mulher sofrida, violência nesse momento. Em qualquer lugar desse planeta, eu vou me sinto violentada. Não sei. Onde houver, nós temos de ter o tratamento para fazer coisas como essa, que são políticas afirmativas que fazem com que a gente supere, não para garantir a igualdade de nenhum de nós, juízes, advogadas, senadoras, deputadas, servidoras públicas. Mas a igualação, a dinâmica da igualdade, para que a gente um dia possa não precisar de provar que nós precisamos estar aqui. E digo isso porque alguém acha que às vezes o juízo deste tribunal não sofre o preconceito. Mentira. Sofre. Não sofrem igual, andam e sofrem mais do que eu. Mas sofrem. Aos que acham que estou aqui no lugar de mulher. Por uma vez, não disse um determinado pessoa sem saber que eu era uma dessas. Eu disse, mas termina agora, tem até mulher. Imagina. O primeiro concurso que eu fiz, em 1982, na banca examinadora, o professor de Direito Constitucional, disse o seguinte. Dizem que a senhora é muito boa de serviço. Se for muito melhor, a senhora passa. Se for igual, nós preferimos homem. Escutando a minha amizade de menino, que não me lamentasse de nada. Porque eu tinha que realmente dar cumprimento a uma demanda que eu já me vi com a diferença. Então, não adianta reclamar do excesso de serviço, porque se o homem reclamar do excesso de a mulher. Isso, só nós que sofremos o preconceito, porque o preconceito é um sofrimento, só nós podemos saber isso. Porque passa pelo olhar. Porque hoje não é, aspas, essa coisa horrorosa do politicamente correto discriminar a mulher. Não é que não discrimina. Não manifesta uma discriminação. Por isso é que a violência até física dentro de um quarto, dentro de uma sala, dentro de casa, amiculou gerações e gerações de mulheres. E por isso é que esta ação, onde alguém ainda questiona, porque mesmo sobrevindo a lei chamada Maria da Penha, que é a lei não dos Penha, nem do casal, mas da Dona Maria, da mulher. Quando vem a lei nessas condições, significa que a nós, não alerta. A luta continua. Como teve luta pelos vencimentos na rua. Me lembro também, seu presidente, que o primeiro júri que assistiu para um estudante, em 75, o advogado de defesa de um que tinha matado a mulher, tornou-se tendo um grande compositor brasileiro de uma época, que era comum se aceitar como a defesa da honra matar a mulher, se tendo um grande compositor brasileiro. E o final era assim. Ela não fez nada de mais. Arras. Toda paixão é funesta. Paixão sem sangue não presta. Portanto, tinha sido um gesto de amor. Mataram a mulher. Isso que continuou pela década de 70, pela década de 80. E a semana passada, infelizmente, não estava de novo. acontece exatamente a demonstrar que esta é uma forma de viver no tempo para que a gente adquira direitos. A única pena de direitos é isso mesmo. Eu cresci ouvindo frases que eram frases de efeito, que eram frases de brincadeira, que eram frases, muitas vezes, ditas em um transemposto que é uma das formas de desmoralizar direitos. de grandes até pensadores, de grandes escritores, que toda mulher gosta de apanhar, não todas, mas só as normais. Tem pobre não saber por que está batendo, mas ela sabe por que está apanhado. Chegava-se na delegacia, por que se criou a delegacia da mulher? Porque quando dizia, como eu já escutei, delegado dizendo, bateu, mas a mulher é dele? Então, nada a ser feito. Por isso, a dificuldade até de uma mulher como nos casos de crimes sexuais tem acesso a isso. Escutei que ele foi lá, ah, não, foi lá no bato, mas ele tem mulher bíblica, então os bates não da fica. Tensei de escutar isso e continuo a escutar e essas são situações que nos desmoralizam, que nos violentam no dia a dia. E que isso passe por outra geração que essa violência é verdade continuar. Por isso, a dica Maria da Pé trata não apenas o nome do homem, mas também dos filhos que vêem essa violência e reproduzem esses modelos. Essa violência vai para a praça pública e depois vai para o país e depois geram as guerras. É assim que funciona a sociedade e que a paz realmente não é buscada porque não é violente. Também escutei hoje aqui da tribuna tantas vezes usada de uma maneira tão própria que isso acontece nas relações afetivas e ficava dentro de casa. Lamento discordar até mesmo o que era propício a um discurso que seria contra nós. Quando há violência, não há nada de relação de afetividade, é relação de poder, é briga com poder, é saber quem manda, mulher não manda e não pode mandar tudo que a gente tem. É, nós queremos viver bem bons anos até porque a gente gosta de homem. Nós não queremos viver sem eles, nós queremos viver bem, nós queremos conviver, nós não queremos contrassenar nem ser violentadas. e isso, e esse modelo todo, a mulher, faz com que ainda hoje, no dia, portanto, 9 de fevereiro de 2012, a mulher foi e continua sendo sempre grandemente se não é um homem de sofrimento, se não é um homem de dor, se não é um homem de uma luta desigualada, enfim, a dor de viver faz parte, a dor de sofrer pelo fato de alguém achar que é o melhor que pode mandar até o limite da violência física para não dizer da psíquica que o ministro Macaurelli na outra cena acentuou, isso aniquila a família inteira, aniquila, aniquila todo mundo, realmente, a não ver gravíssimo e foi exatamente isso que gerou toda a luta internacional, todos os direitos com essa diferenciação para que se tenha a igualação e a conquista exatamente dessa lei com essas criações de juizados, com a indicação de que é preciso que haja referência nesses julgamentos porque a demora faz com que a sensação no seu familiar, no seu da comunidade permaneça de que isto vai ficar em comum e portanto nós queremos ter companheiros, não queremos ter carrascos, não queremos viver com medo porque o medo é muito ruim e o medo é recolha a tal ponto que gera a vergonha, mulheres envergonhadas do fato de não conseguirem sair dessas situações. Por isso mesmo é que historicamente o Brasil ainda não podia ler porque era relação de poder, não era de afeto, não podia votar porque não era nem gente que dirá cidadão e que dirá depois e querer mesmo ser juíza. Não podia. Isto tudo, como eu disse, vai contra o que é o constitucionalismo contemporâneo que no processo de igualação funciona no sentido de superar a indiferença às diferenças. Não é possível continuar fazendo políticas e ditas políticas públicas como se não se tivesse de especificar a condição do sujeito. Por isso é que tanto mesmo como no caso anteriormente jogado por nós ou nos obras, essa especificação da condição do sujeito criou uma diferença para que mesmo aquele homem que sofre a violência e a doutora Brice fez mensagem a isso, não seja atingido, não seja tocado aqui, que o próprio cláudio penal já fala no artigo 61. Nesta situação, acontece que o direito se encaminha para especificar o sujeito e as condições do sujeito. Portanto, seu presidente, eu estou juntando voto, mas eu não quis deixar de fazer essas observações que vão na lua exatamente do que o ministro que o Acurelio mais uma vez tem, tanto em casos específicos quanto na passão anterior, reformado do que representa para a sociedade não apenas para nós mulheres, mas para toda a sociedade, uma sociedade que se quer diferente para ter direitos efetivos e eu digo não de indignidade da mulher, mas para romper as indignidades que de todas as formas são tantas vezes cometidas que as também nesses três artigos específicos mais naqueles que nós já examinamos antes que é uma lei que tem uma importância fundamental para uma sociedade que tem a maioria hoje como é a sociedade brasileira composta de mulheres mas de respeito pontebral ao que põe a Constituição brasileira especificamente no seu artigo 5º a igualdade que o ministro na Coreia acentuou e desde sempre é tratar a desigualdade daqueles que se desigualam e que no nosso caso não é que nós nos desigualamos fomos desigualados por condições sociais e de estruturas de poder que nos massacraram séculos a fim e o interamente de acordo no sentido da procedência da ação estou juntando o voto para especificar os argumentos referentes a cada qual dos itens é como o voto senhor presidente senhor presidente presidente primeiro quero cumprimentar o eminente relator pelo voto conciso objetivo mas ao mesmo tempo muito denso conceitualmente que ele acaba de apresentar eu concordo com sua excelência e também com todos os oradores que se sucederam na tribuna e também com o ilustre procurador-geral da república no sentido de entender que esta lei Maria da Penha tal como o estatuto da criança e do adolescente e também o estatuto do idoso mais do que simples de pôr-las domativos de caráter ordinário que fixam regras de conduta na verdade representam verdadeiras ações afirmativas que visam eliminar ou apelhar gravíssimas distorções históricas e essa lei como já foi dito aqui longe de ser anti-risomônica ela procura superar aquela visão que se tira no estado liberal a partir do século 19 18 19 talvez até no começo do século 20 de uma igualdade meramente formal dando tão crescendo como já foi dito aqui a uma igualdade material aliás uma visão que vem desde Aristóteles como já disse aqui o ministro Marco Orrano trazendo a colação o grande Rui Barbosa tentar desigualmente os desiguales na medida de sua desigualdade eu entendo eu entendo também tal como o ministro relator que quando a lei trata da criação de várias especializadas faz uma mera sugestão ao legislador federal e ao legislador estadual ele não desborda da competência da união para legislar em matéria de processo quanto ao artigo 41 eu também me reporto ao que já veiculei quando do julgamento do HC 266 212 Mato Grosso do Sul o julgamento se deu em 24 de 13 de 2011 e naquele naquele momento naquela sentada eu afirmei que quando o legislador no caso da lei da Maria da Penha no artigo 41 retirou do rol de crimes de menor potencial ofensivo aqueles ilícitos que constam da lei da Maria da Penha meramente cometeu em prática uma política criminal entendeu realmente que esses crimes pela sua brevedade deveriam merecer um tratamento mais severo com essas brevíssimas constanções o presidente e mais uma vez louvando o brevíssimo voto do presidente Gratou eu também julgo a ação precedente ministro Joaquim Barbosa um relator ministro Jair Esbrito